Fala piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de Bando Felicidade Eu quero te convidar para participar da minha live hoje, quarta-feira, às 20h Aqui no meu canal do YouTube e aqui no meu canal do Facebook A gente vai falar sobre a final do Superbike Brasil Foi a última etapa da temporada 2017 Conhecer alguns dos campeões e ver um pouquinho do que rolou lá em Interlagos No sábado e no domingo passado E como convidados a gente vai ter presente aqui um casal de Florianópolis Que resolveu pegar a sua moto, uma prancha de surf e rodar pelo litoral sul brasileiro Uruguai, foram para Argentina, Chile e eles vão contar tudo para nós hoje à noite Também eu quero dar um recadinho para umas pessoas que vão lá nas minhas redes sociais E ficam me ofendendo gratuitamente Mas o recado para elas eu vou dar só hoje à noite Beleza? Um grande abraço e acelera!